Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Ouve seu coração nas conchas, vem Vem, vamos pro mar Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Ouve seu coração Vem, você me faz tão bem A gente faz amor, não se preocupa com ninguém Com seu jeito zen, que só você tem Não penso só no hoje, talvez muito mais além Me faz de refém, é a vila do bem Me entrego sem resgate, juntos nesse vai e vem Deixa pra depois, hoje é só nós dois A gente se completa tipo feijão com arroz Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Ouvir seu coração nas conchas, vem Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Ouvir seu coração nas conchas, vem Vem, você me faz tão bem A gente faz amor, não se preocupa com ninguém Com seu jeito zen, que só você tem Não penso só no hoje, talvez muito mais além Me faz de refém, é a vila do bem Me entrego sem resgate, juntos nesse vai e vem Deixa pra depois, hoje é só nós dois Deixa pra depois, hoje é só nós dois A gente se completa tipo feijão com arroz Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Me ganhar no seu olhar Ouvir seu coração nas conchas, vem Vem, vamos pro mar O sol já refletiu nas ondas O sol já refletiu nas ondas Me ganhar no seu olhar Ouvir seu coração nas conchas, vem O sol já refletiu nas ondas O sol já refletiu nas ondas